O meu paquete de jubila é de paquete, eu não vou trocar mais não, tá ferrado. E o jubila olhou pro herói e falou, ih, não sei. É o Williams Oliveira, ele é do mesmo lugar onde o Aguiar nasceu, do Rio Largo. Mano, é o Rick Salsicha lá? É o Rick Salsicha lá? Essa é a pergunta dos prevenidos, né? Gostei. Ai, calica. Mano, não, namorado, quando tem raposa, arroba assim com 415, eu suspeito que é gote, mano. Cara, é o Rick Salsicha lá, mano. Cuidado com o perigo, mano. É o perigo ali, ó. O único que parece ser verdadeiro ali é o Igor, velho. Igor CN. É o Igor, Igor? Não. Igor, Igor é Igor. E a gente jogou contra ele, ainda há pouco. Pô, quem tá na internet, eu acho que o Sheik não deixou que eu começar o jogo. O pior é que nós sem ver, tipo, só zoando assim, fazendo PT, jogando no trio, nós vai pegando ponto pra caralho de clã, mano. Porque nós só tá jogando trio com os caras do próprio clã, tá ligado? Isso vai far, mano. Eu vou começar pelo Red, mano. Pessoa da gota ali. Mano, eu vou dar um first pros caras só por causa da grandeza ruim, bora? Bora. Vou me matar aqui agora, hein. Vou tentar fazer um procs aqui e vou acidentalmente cair em uma armadilha. Cada. Vou abrir um 10 de level 1 só pra cá. Cuidado, Nub. Vou tomar a expoência e morre, eu acho. A partidinha daqui vai ser... O level 2, tá pra brigar na bagulhinha ali. É. Mano, a gente nunca segue aquilo ali, né, velho? Mano, é gatote jungle, velho. É um gatote jungle. É um gatote jungle. Já quase matei o show, hein. Mano, é sério que só eu tô vindo aqui? Onde? Resentei, bote lá, velho. Foi mal, viado. Eu tô... Você devia falar, eu sou a pessoa que faz o básico, tá ligado? Cura eu aí, vagabundo. Vocês vão falar, eu não saí do básico. Cura eu aqui, cura eu aqui que eu vou aí. Não, mas assim também não consegue, eu não vou aí. Cura, 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 cura. Mas eu nem tô aí. Céu lá do bote. Eu saí do bote pra pegar uma cura pra eu não ir base, o cara nem me ajuda. É, eu me afastei do base, dá pra ter do base duas vezes. É um gatote de caçar. Vocês têm ideia, sem zoar. Nossa. Matou. Bora descascar a torre aqui, velho. Olha o gatote de Angon no back. Mano, o que esse cara tem na cabeça, velho? Olha lá. Que isso? Muntun! Eu apontei pra trás, Muntun! Não, sabe disso? Foi eu, Iac. Foi o taunt. A filha da... Não, depois que passou o taunt, eu usei meu dash pra trás. Ele foi pra cima. Ah, a minha nota sem coisa foi base. Eu só leio o meu aqui. Olha o gatote de Angon. Ele quase me deu o taunt. Calma. Inei errou o pulmulo. Ah, mano. Meu Deus, ele perdeu o pacato da Gote de Angon. Eu tomei stun. Mano, ah, repórter Zé, é muito humano. Eu não vi eu virando a bosta. Vai aqui! Tatá, você vai ter trabalho, Tatá. Você é, pega aí, cara. Mano, eu to esquecendo. Para de irritar no YouTube, senão eu vou falar merda. Tchau, tchau! Muito bom. Continua, seus albados. Meu Deus! Meu Deus, o meu time saiu da fonte, velho. Ajuda aqui. Vai dar merda, Solu, né? Vai não, a Lolita morreu, eu acho. Morreu, mano. Acabou. Nossa, eu to 4-0. Meu amigo da escola. Oxi. Eu acho que eles vão ter que subir aqui. Galera, não faz Gator. Jingle NA-9-0. Entenderam. Ih, rapaz, deu um pra mim. Agora os caras roubou muito aqui. Agora jogaram muito, na moral. Cara, tá ventando demais. Ah, mano, na moral. Não, não roubou, não. Ah, não, não roubou, não. Jure que eu tinha perdido dourado com essa desgraça. Ela tá sem passiva, eu acho, mano. Eu vou pegar a chinchila dela aqui. Vira não, vira não, porque ela morre. Opa, tem gente aqui. Você quer até me adiando, seu merda? O Gatote tá red, né? O Gatote tá red, né? Não, mas a... Não, peraí. Se eu falar cocô também é? Meu Deus. E é que tá tentando produzir conteúdo. E o pior que a... O pior que a galera não vai nem entender o que que tá acontecendo, que eles não vão ouvir o xingo, eles só vão ouvir... Ih, pênalti pro Ceará, hein? Meu botão falhou, velho. Pênalti, pênalti, claro, juiz ladrão. Porrada, solução. Ah, velho, meu botão falhando. Ô, Muntum. Ó, fez o nome dele. Vem, que agora é tudo nosso. Não, não é possível que ela vai sair viva. O que ele tá fazendo? Mano, é só pênalti, Maira. Lube? Eu só tento reproduzir conteúdo, cara. Ah, juiz ladrão? Cuidado. Ah, velho, eu tô tentando lutar nos minions e não sai a ult, velho. Mano, você é meu ex que falam minha skill, velho. Tipo, sem querer, tá ligado? Mano, eu nem bati, mano. Você nem tá interessado. Mano, eu nunca vi um clube fazer tanto gol de pênalti igual o Inter, mano. Mano, eu acho que é o Corinthians do Sul. É o Flamengo do Sul. Mano, vai, vai. Eu acho que é o Loot, hein? Nossa Voltou a base já Vou dar uma volta aqui, hein Se meu botão não falhar Ai, velho, foi mal Não, pô Eu tô tancando mesmo Eu só ia puxar a chinchila pra, tipo, cancelar ela, tá ligado? Não pra levar pra você Sei Que isso É o show Acho que sou flash Foi um flash, né Vou ir lá no gatote jungle, bora Vou ir lá na teatro, rapaz Não quer ir lá, não Tertão não dá MVP Deixa eu pegar aqui Ai, cuidado Nossa, é que eu jogo que sabe agora, hein Alguém segura essa chinchila Pô, você não usa Alguém segura essa chinchila Nossa, mentira que ela tinha um passivo, velho De nada De nada, irmão Alguém vai pular, hein Bruninho do vôlei, meu segundo nome Nós estamos de jungle Rouba, 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 rouba Rouba, rouba, rouba Rouba, rouba, rouba Ah, eu ia tirar o minha Aqui Tem que roubar Aê, moleque Boa, 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 boa Boa, boa Isso, isso, isso Tá perdoado Ai, gentezão Bahia e Corinthians Era zero Que? Que? Cês tão vendo Cês tão vendo O Inter é o Flamengo do Sul, velho Não, mas cês tão vendo o jogo de quem cês tão falando do Corinthians, hein? Cês tão vendo o Corinthians? Cês tão vendo a gama vazada? Eu tô vendo os morando O Corinthians tá jogando contra quem? Vambora, Bahia Meu Deus Agora vamo conferir aqui, galera Se era bote ou não Não Até porque eu tenho o Rick aqui na lista de amigos e é que ele não era o Rick Quer ver, ó? Não era o Rick Não, todo mundo a um Esquisito, velho Cê pá, sei lá Deixa o likezão Vejo você aí no próximo vídeo Só clicar aí no finalzinho no card que vai aparecer um beijo no coração e falou! Tchau, tchau